Esta linda Oi gente Vou chamar meu baixinho Gostoso, maravilhoso Se você cantou comigo, tem que cantar com meu irmão Tenho que cantar com meu baixinho, se eu não cantar com meu baixinho Eu não fiz nada Rapaz, tu tá bonito, viu? Ah, bicha boa Pra cantar com você, tem que ficar elegante Um bracinho em cima da tal, vem assim ó Esse excesso Paixona nos corações, meu Oliver Aninha, como é bom cantar com você Senhora Toda a dor que me invadiu Desde que você partiu E fugiu de mim Você fugiu de mim Como posso acreditar Nas frases lindas E você me falou Juraste amor Não quero mais ouvir Em uma explicação Você quer confundir Meu coração Sem mentir Eu acho que te amo Eu acho que te amo Escute aqui Eu acho que te amo Eu acho que te amo Eu acho que te amo Eu amo você Eu amo você Eu amo você Que saudade minha loura linda Eu que tava morrendo a saudade de você Agora essa aqui Eu acho que te amo Eu acho que te amo